E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os 10 melhores jogos novos da semana Espero que vocês curtam, deixe o seu like, vamos tentar bater essa meta aí de 7 mil likes pra esse vídeo, cara Então se inscrevam no canal e vamos lá pessoal pro vídeo Começamos aqui então, pessoal, em décimo lugar com um game chamado Gentleman Ninja, pessoal Esse aqui é um jogo de recorde muito bacana, um jogo muito simples, como que ele funciona? Bom, o chão ele tá acabando e a gente tem que pressionar exatamente de acordo com a cor do ninja que está na sua frente Por exemplo aqui ó, tem um ninja azul, tem outro ninja azul e um vermelho Vou ter que pressionar azul, azul e vermelho pra você tá indo o mais rápido possível pra frente E assim a gente vai jogando pessoal, um jogo muito bacana Então terminando ele por aqui, vamos agora então para o nono lugar Em nono lugar pessoal, temos aqui o Truck Driver 2 Aqui a gente tem alguns modos de jogo, uma carreira, desafio do tempo, tem aqui o modo livre e o modo multiplayer Vamos lá no modo carreira pra vocês verem como que funciona o jogo Pessoal, achei que esse jogo ele tá um pouquinho instável, mano Devido a ter um gráfico muito bom, cara O jogo tá dando umas pequenas travadas até no meu celular, velho Vou mostrar aqui como funciona o jogo pra vocês Na nossa missão a gente tem que conseguir chegar até o final dessa trilha aqui, mano E conseguir levar essa carga que tá com a gente, cara Só que é muito, muito complicado porque o jogo tá travando um bocado, como vocês podem ver aí Mas é um jogo muito realista, ele tem um objetivo muito bom Então terminando ele por aqui, vamos agora para o oitavo lugar, pessoal Em oitavo lugar, pessoal, temos aqui o Pixel Craft Vamos lá começar então Pessoal, esse aqui é um joguinho de nave, cara, muito top de record, como vocês podem ver aí A gente já começa aqui com essa nave que tem 3 tiros, mano Nossa, velho, olha só esse cara aqui Beleza, pegamos aqui um especial, como vocês podem ver Quando a gente atira, mano, vai um míssil aqui E nesse míssil vai atirando pros lados também Tem diversas coisas especiais aqui que vocês podem tá vendo nesse jogo Tem chefões também pra vocês estarem destruindo E cara, não é tão fácil assim, mano Chega uma hora que fica muito complicado, velho Muito que você não consegue ver de onde vem tiro Enfim, esse aqui é o game, então vamos agora, pessoal, para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal, temos aqui o M3 E46 Drive Simulator Tem aqui o parking que a gente pode começar Tem aqui o Free Drive também Vamos começar o parking, no caso, o modo carreira do jogo Iniciamos aqui então, pessoal A gente tem que conseguir estacionar aqui do outro lado, mano Deixa eu mudar a câmera aqui pra ver se eu vou conseguir estacionar, velho Eu tô numa fase que tá meio difícil, cara E a terceira fase já tá difícil pra caramba Porque a gente não pode bater em nada Se a gente bater, a gente tem que começar tudo de novo, mano E tá muito complicado porque aqui a pista tá muito curta, velho Olha lá, acabei batendo Mas esse daqui é o jogo, então vamos agora para o sexto lugar Em sexto lugar temos aqui o Street Fighter Alpha 3, pessoal Esse daqui é um jogo daquele estilo, né Que você tem um emulador de PP, SSPP junto com a ROM do jogo Então tem aqui o Arcade Mod Tem aqui também outros modos de jogo que você pode estar jogando Deixa eu botar aqui o modo Arcade que é o modo clássico, né Pra gente começar a jogar Tem diversos lutadores aqui que a gente pode ver pra gente poder escolher Deixa eu ver o que eu posso escolher, mano Eu não conheço muitos lutadores de Street Fighter Vou escolher esse cara aqui mesmo Começou aqui então, pessoal, nossa luta E vamos ver se a gente consegue fazer Eita, mano Tomei um especial já de primeira Vamos lá ver se a gente consegue fazer Alguma sequência boa aqui, ó Eu não tenho nenhum especial, ele já tem três, velho Isso é louco Mas enfim, galera Esse daqui é o estilo do jogo Então vamos agora para o quinto lugar Em quinto lugar temos o game chamado Mood Rally, velho Vamos lá começar então Tem aqui o modo Champions Tem o modo Time Attack Vou botar aqui o modo Champions E a gente vai começar a jogar Iniciamos aqui então, pessoal Tô aqui com esse carro que eu não comprei Eu acho que pra cada fase Que você passa e que você tem um carro Pra poder estar pilotando E, mano, o jogo atua pra caramba Como a gente pode ver, o gráfico do jogo é muito bom A jogabilidade tá muito boa também Tem aqui o freio de mão Que a gente pode puxar Pra poder fazer drift nas curvas Que eu gosto pra caramba Vamos lá então Beleza, vamos acelerando Já tem uma curva ali na frente Vamos lá Boa Apertar aqui o freio de mão Pra dar uma curva um pouquinho melhor, né Quase que eu caí Nossa, se eu cair ia ser ruim pra mim, hein Enfim Esse daqui é o game Então vamos agora, pessoal Para o quarto lugar Em quarto lugar temos o game Chamado Juggernaut Warriors Estamos aqui no lobby do jogo, pessoal Vou mostrar aqui os meus heróis pra vocês Eu tenho esses cinco heróis aqui Então vou voltar aqui Eu posso conseguir mais heróis, é claro, né Tem as nossas missões Que a gente pode estar tentando cumprir E tem também aqui o modo campanha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Estou aqui então, pessoal Na sexta fase Esse daqui é o meu exército Esse daqui é o exército do inimigo Vamos lá começar Iniciou aqui, pessoal E como que funciona? A gente tem dois minutos Pra poder estar completando aqui Essa fase a gente tem três rodadas Ou seja Três ordens de inimigos aqui Passamos da primeira A gente tem aqui o ataque especial Que a gente pode usar De cada personagem Vou mostrar aqui agora pra vocês Tem aqui o meu segundo personagem Já tá chegando no especial Beleza Já botei aqui no modo automático Pra ele poder dar o especial Assim que completar A barrinha de energia E na maioria das vezes, pessoal Quando a gente chega na terceira rodada A gente tem um inimigo Com a força maior Só que aqui nesse caso Não foi assim Então vai ser facinho Derrotar ele, beleza Aqui já conseguimos derrotar E assim você vai passando Das fases, enfim Esse daqui é o game Então vamos agora, pessoal Para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Most Wanted Eu tô jogando aqui O modo multiplayer jogando diretamente Aqui com o cara ao mesmo tempo E como funciona esse jogo aqui, pessoal? Ele é um jogo onde você não pode bater, mano Senão você fica pra trás Você tem que vencer o seu adversário Como a gente pode ver aí Ele tá se esquivando aqui Dos outros carros Então a gente tem que prestar Muita atenção, ó Acabamos de passar ele E vamos ver se a gente consegue ganhar, galera Deixa eu passar por aqui, ó Boa Acho que vou conseguir ganhar, hein Vamos lá, vamos lá Estamos chegando no final já Deixa eu passar por aqui Boa Conseguimos ganhar, galera Foi bem tranquilo aqui Ganhar desse cara, mano 1x0 aqui Ele pode pedir Meio que uma revanche, né Ou seja, vou jogar A segunda partida com ele Pra ver exatamente Se eu vou ganhar Ou não Então vamos que vamos A gente pode atravessar O carro dele aqui Pra não atrapalhar, né Senão seria uma coisa Meio ruim Vamos lá Eu tenho que olhar aqui Na gravação ao mesmo tempo, velho Fica complicado Pra eu prestar Atenção aqui na corrida Vamos tentar ganhar Vamos tentar ganhar Ele tem que bater Mais uma vez, cara Se ele bater A gente consegue passar ele Mas a gente tem que dar Essa sorte Vamos ver se a gente consegue Dar essa sorte Eu acho que ele não vai bater, não Muito difícil dele bater agora Que ele tá lá na frente Mas esse é o game, pessoal Então vamos agora Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos aqui o Furious Car Wasting Vamos lá, então, começar Vou botar aqui no modo carreira, galera Que é o modo mais simples Pra gente poder jogar Esse daqui, pessoal Que é o estilo drag racing, mano Onde você tem que deixar Aqui o pontinho no V Você tem que ficar passando De marcha Pra poder acelerar O mais rápido possível Conseguir ganhar Do seu adversário Mano, só que eu acho que vai ser Meio complicado na nossa situação Porque o cara Tá acelerando demais, velho Não vai dar pra passar ele Mas enfim Esse é o estilo do jogo A gente pode ver Se tem que ficar passando demais Pra tentar ganhar O maior desempenho possível Pra ganhar do seu adversário Então terminando ele por aqui Vamos para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos aqui um incrível game De sobrevivência Chamado Survival Winter Vamos lá começar então Vou botar aqui no game Pra vocês verem como funciona Iniciamos aqui, galera Deixa eu mostrar aqui as coisas Que vocês podem craftar Beleza Apareceu aqui uma propaganda A gente pode estar pegando madeira aqui Como a gente pode ver Tem a barrinha aqui Indicando quando a gente vai conseguir pegar A nossa madeira Conseguimos aqui pegar Vou pegar mais um aqui Só pra vocês verem mais ou menos Como que funciona Boa Peguei aqui Então aqui a gente pode ver Aqui na bolsa O que a gente tem de item A gente pode ver aqui também Na parte de craftar Pra poder ver aqui As coisas que a gente pode craftar Com os nossos itens Por exemplo Peguei madeira Então ali tá indicando Que eu posso craftar Madeira refinada A gente vem aqui Craftar madeira refinada A gente pode craftar também Aqui alguns palitos Aqui ó Vamos craftar E deixa eu ver Se consigo criar Alguma coisa aqui já Já consigo fazer Algum item bom Vou craftar mais um Mais um desse graveto E vou botar aqui Dois equipamentos Deixa eu ver O que eu posso craftar Posso craftar isso daqui Vou craftar só pra vocês verem Como que é Terminei de craftar Vou vir aqui na minha bolsa Vou botar aqui Vou botar pra usar Então já posso usar isso daqui Pra fazer Alguma coisa Por exemplo Eu posso usar pra poder Tentar matar Alguns animais Ó Tem um lobo Que tá tentando pegar Aquele animal ali né Então vamos lá Tentar proteger ele Só que o lobo Vai atacar a gente Eu tenho certeza Errei Vamos lá Se aproximando mais um pouquinho Do lobo Boa Conseguimos aqui Acertar o lobo Só que agora ele tá atacando a gente A gente pode conseguir comida A gente pode conseguir água também Enfim Esse aqui é aquele jogo Sobrevivência top Que você pode jogar Senão vai jogar com facilidade Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gostei Que é super importante Vou ficando por aqui Pessoal E até o próximo vídeo Fui